Então, para você começar a trabalhar com o seu sistema locação UP, você primeiro precisa fazer as configurações dentro do seu sistema locação desktop, para que essas informações sejam integradas com o sistema. Então, aqui dentro do locação desktop, nós vamos verificar três cadastros para serem integrados. Primeiro deles, nós vamos vir aqui em administradora e acessar o cadastro da administradora. Vindo aqui no cadastro geral, nós precisamos que o número de identificação da administradora no imóvel web esteja gerado. Essa numeração é exatamente esse código que vai fazer com que o seu sistema integre as informações com o sistema web. Então, ele precisa estar aqui de acordo definido para ser levado para o sistema web. Caso essa numeração não esteja aqui definida, você pode clicar aqui do ladinho para verificar aí se a sua administradora já está cadastrada no imóvel web, porque se tiver, ela já vai gerar esse número automaticamente. Depois de feito aqui esse acesso, nós poderemos acessar o cadastro dos proprietários, para que eu consiga dizer qual é o meu proprietário que vai ser levado para o meu sistema web. Então, acessando o cadastro dele, eu venho na aba complementares e digo aqui se ele vai ser feito a integração. Feita a integração aqui, marcando como sim, caso esse proprietário tenha cadastrado aqui um dependente, esse dependente também será levado para lá e ele também terá acesso às comunicações do sistema web. Depois que eu fiz o cadastro do proprietário, eu posso enviar, então, as minhas unidades para o site. Então, eu acesso o cadastro das unidades, venho aqui em imóvel web, informo o proprietário e filtrando, ele vai trazer as unidades desse proprietário. Como que eu faço aqui? Eu vou clicar com o botão direito do mouse e aí eu vou marcar para enviar essa unidade ao site ou eu posso já marcar todo mundo para enviar. Eu posso retirar essa unidade do site ou eu posso retirar todas as unidades do site ou eu posso marcar para simplesmente não enviar essa unidade aqui ou não enviar todas. Então, assim que eu marco, marquei a unidade, ele já traz aqui em ação o que vai acontecer. Se eu colocasse aqui, ó, retirar, ele já ia me dar aqui a ação de retirar. Mas muito cuidado com essa opção de retirar, porque se você retira uma unidade do seu site, você automaticamente retira as informações que tinham dessa unidade lá dentro também, tá? Então, tenham muito cuidado. Então, eu posso marcar aqui para enviar e clicar aqui embaixo e aí a integração dessa unidade para o sistema web já vai ter sido aí feita com sucesso, tá? Outra coisa que é interessante é que algumas documentações, como por exemplo, boleto, balancete, eles são integrados automaticamente com o sistema. Então, eu posso vir, né, na cobrança, por exemplo, caso eu queira, né, fazer a integração aí de um boleto. Posso vir aqui na cobrança e está com o status já aberto, eu vou fazer aqui a impressão desse meu boleto, tá? Para que eu possa também jogar esse boleto lá para o imóvel web. Então, ó, vou avançar aqui e vou gerar o meu, a minha impressão. Depois que o meu boleto, ele for gerado com sucesso, né, ó, geração efetuada com sucesso, na tela final eu vou ter essa opção aqui, ó, locação up email. Se eu marco essa opção, ele vai enviar os meus boletos para o locação up, tá? Então, todas as documentações que estiverem esse checkbox disponível, significa que você pode sim fazer a integração com o locação, tá? Então, você marca aqui e clica para concluir, para que esse boleto, então, seja integrado com o imóvel web, perfeito? E a integração, então, vai ter sido feita aí com sucesso com o nosso locação. E aí, então, a gente já pode começar a encontrar, né, a fazer a movimentação, a mexer dentro do nosso locação up. Acessando, então, o locação up, de cara, nós já temos aqui o nosso dashboard. O nosso dashboard, ele vai trazer para a gente algumas novidades acerca aí do sistema, tá? Que você pode ficar por dentro aí das novidades que estão acontecendo, mas você pode minimizar aqui também, para que você possa verificar abaixo as informações gerais. Em informações gerais, ele vai trazer um gráfico para você, em relação à quantidade de acessos ao sistema nos últimos dias. E esses últimos dias aqui, eles são personalizados. Aqui, você pode escolher entre 7, 15, 30 e 45 dias. Então, você vai aí, ó, modificando e o gráfico, né, ele vai se ajustando conforme a modificação, tá? Então, ele traz a quantidade de acessos aí durante esses dias do funcionário, do proprietário, do dependente e do locatário, perfeito? Logo aqui também, nós teremos aqui do lado um ícone da engrenagem. Esse ícone da engrenagem, você pode personalizar o seu site, de acordo com a sua necessidade. Ah, Jennifer, eu gosto aí do meu site em azul. Beleza, pode colocar. Ah, eu gosto em verde. Você personaliza, ó, de acordo com o que você acha que fica mais agradável, tá? A sua visualização. Aqui ao lado, né, onde fica o nome aí da administradora, nós vamos ter essa opção aqui de Minha Conta. Dentro da opção de Minha Conta, você vai ter a questão dos dados pessoais da administradora, onde você pode complementar aí com um e-mail e um telefone, tá? Do lado, você pode fazer a alteração do seu login, informando o login atual e o novo login que você queira, tá? E a mesma coisa com a senha. Você pode trocar a sua senha conforme a sua necessidade. Beleza? Então, aqui você pode fazer essas configurações cadastrais, tá? Voltando aqui, nós teremos, então, depois do dashboard, nós teremos a parte de cadastros. Aqui é o nosso cadastro, né, é o que dá a base para o nosso sistema. Então, nós temos aqui, ó, o cadastro dos proprietários. E vocês viram junto comigo que o cadastro dos proprietários é um cadastro que vem integrado do nosso desktop. Então, por isso, eu não cadastro um novo proprietário aqui. Ele já vem, os proprietários que estão no nosso desktop. E aqui, eu consigo reenviar o login e senha de acesso para esse proprietário, gerar uma nova senha para ele e ver um detalhamento sobre esse proprietário. Verificando um detalhamento, ele traz aqui, de fato, as informações básicas desse proprietário. E aqui embaixo, ele traz as unidades aos quais esse proprietário, né, ele é dono, as unidades que são dele. Inclusive, por aqui, você já consegue visualizar essa unidade. Então, ele te traz, né, um detalhamento para te direcionar para a visualização das unidades, que também nós vamos verificar daqui a pouquinho, tá? Então, ele traz um detalhamento maior relacionado a esse proprietário. E aqui na tela inicial, você consegue dizer se esse proprietário está ativo ou não, tá? Você pode ativá-lo ou desativá-lo aqui para acesso ao site. E se esse proprietário vai receber notificações ou não. Lembrando que o login e senha de acesso dele sempre vai ficar aqui, ó, na tela inicial para a sua consulta. Depois, nós vamos ter o cadastro das unidades. O cadastro das unidades também vem integrado do nosso sistema locação. Então, aqui, ele já traz um detalhamento, né, dizendo qual é o endereço, quem é o locatário, se são múltiplos proprietários, sim ou não, né? E aqui, você consegue ver um detalhamento que é exatamente aquela parte, aquela aba que nos direcionou, né, dentro do cadastro do proprietário, quando a gente clicou no detalhamento da unidade, tá? Então, ele traz uma visualização aqui sobre a unidade referente. Abaixo, nós temos o cadastro do locatário, que também tem acesso ao nosso site, né, tem um acesso específico para o locatário, onde aqui, no clique aqui, eu tenho as mesmas opções que eu tenho para o meu proprietário e, vindo aqui em detalhamento, ele vai trazer o detalhamento do locatário e a unidade a qual ele está aí, né, locado. E aqui, você consegue ver também o login e senha de acesso desse locatário. Da mesma forma, se ele está ativo ou não, se a notificação para ele vai ser apresentada e se essa notificação pode conter anexo. Então, fica ao seu critério. E aqui embaixo, nós temos o cadastro de dependentes, que vem já anexando que, se você tiver vinculado dependentes no cadastro de proprietário dentro da locação, ele automaticamente traz os dependentes aqui para o site também. Então, você consegue fazer a visualização dos dependentes, onde esses dependentes também têm acesso ao site, com o seu login e a sua senha, que são gerados aí automaticamente, né, pelo sistema. E aí, eu tenho aqui a notificação, se esse dependente vai ser notificado, sim ou não. E aqui em opções, aquele mesmo detalhamento, tá, que nós temos anteriormente. E vindo aqui em detalhes, ele vai trazer o detalhe desse dependente e dizendo de qual proprietário aí ele está vinculado. Perfeito? Abaixo, nós vamos ter os cadastros de setores, onde nós vamos, de fato, somente cadastrar o setor, tá? Dizer qual é o setor aí dentro da sua administradora. Então, eu posso vir aqui, ó, cadastrar, por exemplo, suporte. E aí, eu salvo esse setor. É o setor que faz parte aí da minha administradora, beleza? Aqui embaixo, eu vou ter o cadastro dos funcionários. E aí, vocês vão ver a utilidade do cadastro de setores, tá? Porque é para os funcionários que eu vou colocar aí os setores a qual ele pertence. Então, se eu venho aqui, ó, em lista, ele vai listar para mim todos os funcionários que eu tenho, inclusive os seus devidos logins e senhas de acesso ao sistema. Ah, Jennifer, mas esse meu funcionário está de férias. Eu não quero que ele tenha acesso durante as férias dele. Perfeito? Vem aqui, ó, e desativa o acesso dele ao site, tá? Você pode deixar ele desativado ou ativá-lo novamente aqui para que ele fique com o acesso liberado. Você pode também editar esse cadastro ou excluir. Lembrando que para cadastrar um novo, ou você pode clicar direto aqui ou você tem também o atalho aqui de cadastrar funcionário. Mas eu já vou mostrar um aqui já pronto, né? Só editando para vocês, para vocês verem como é fácil e simples esse cadastro. É apenas colocar o nome do funcionário, o setor a qual ele faz parte, ou seja, aquele que nós, nós, né, acabamos de configurar aí, ó. Veja que o suporte, ele já aparece aqui. E aí, você informa o e-mail desse funcionário, o login que ele vai fazer acesso e a senha referente. Então, o cadastro de funcionários também é muito simples. Perfeito? Visto, então, os cadastros, nós temos aqui a parte de avisos também. Onde nós podemos criar avisos para serem liberados aí, né, para os meus locatários. Então, eu tenho aqui, ó, listar avisos. Onde eu vou conseguir ver os avisos que eu já tenho configurado. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, reunião. Essa reunião está marcada para todas as unidades e eu consigo fazer uma visualização melhor desse aviso, a qual eu criei, tá? Então, a criação desse aviso também é muito simples. Voltando aqui, ou você pode clicar em criar aviso, ou você pode vir aqui, ó, em criar aviso, tá? E aí, olha a mensagem que ele nos traz. É necessário que o campo e-mail referente à administradora esteja preenchido com uma informação válida para que um aviso possa ser criado. Deseja ajustar essa informação nesse momento? Então, para que os meus avisos, eles sejam enviados com sucesso, lá naquela parte de minha conta, eu preciso que o e-mail esteja devidamente configurado. Então, eu vou configurar aqui um e-mail, tá? Referente, beleza? Então, ó, conta atualizada com sucesso. Posso voltar aqui agora e vir na criação dos meus avisos. E a criação desses avisos é muito simples, pessoal. É um cadastro bem tranquilo. Você vai colocar qual é o assunto, por exemplo, ah, é uma reunião que eu quero ter. Qual que é a categoria? Se é uma mensagem, se é urgente, se é um alerta, se é uma dica. E qual é a validade desse documento? Como assim? Até quando esse aviso vai ficar presente no site para que eles possam fazer essa visualização? Então, eu coloco uma data e seleciono para quem eu quero enviar. Se eu selecionar aqui, ó, unidade, ele habilita o campo de destinatário para que eu selecione qual é a unidade que vai receber esse aviso. Agora, se eu seleciono aqui, ó, todas as unidades, ele já desabilita o destinatário, porque ele já entende para quem tem que ser enviado. Da mesma forma com locatário, dependente e proprietário, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, reunião de emergência no dia tal. Beleza! E aí, eu salvo esse aviso e esse aviso vai ser direcionado para todas as minhas unidades. Então, aviso criado com sucesso! E aqui, nós teremos a parte de documentos, onde nós poderemos aqui realizar o envio de documentações para o site, tá? Eu posso subir uma documentação aqui no site. Basta que eu coloque aqui o nome do documento, qual é o tipo de documento que eu estou enviando, tá? Se é um boleto avulso, um balancete, informe de rendimentos e a validade desse documento. Ou seja, quando, até quando que esse documento, ele vai ficar disponível no site aí para acesso. Então, eu coloco aqui uma data e seleciono quem vai ser o locatário que vai receber essa documentação. Pode ser um locatário ou pode ser vários locatários, tá? Você pode selecionar mais de um sem problema. E aqui embaixo, você coloca a descrição relacionada aí a essa documentação. E venho aqui em adicionar arquivos para que eu possa anexar o meu arquivo com sucesso. Então, ó, já anexei. Caso você tenha anexado errado, você pode vir aqui e apagar, sem problema nenhum, tá? Se tiver mais de uma documentação, você pode selecionar por aqui ou clicar para selecionar todos e aí ver o que você quer fazer. Por exemplo, apagar os selecionados, tá? E aí, depois que a gente cadastrou, eu posso enviar essa documentação, então, e ele vai subir com essa documentação para o meu site. Ó, sucesso, documento enviado. E aí, eu posso vir aqui em listar documentos, onde eu consigo verificar a minha documentação, inclusive o boleto aí que a gente subiu para o site, tá? Ele vai estar aqui aqui na parte de listar documentação. E repare que ele tá aqui em negrito. Por que que ele tá em negrito e esses aqui não estão? Porque significa que esses documentos, ó, não foram lidos ainda pelo seu destinatário. Então, isso significa que o boleto aqui que eu enviei para o meu locatário 001, o locatário ainda não fez a leitura. Perfeito? Ele ainda não abriu esse boleto para fazer a verificação. Por aqui, você ainda consegue notificar o destinatário, fazer o download dessa documentação, visualizar essa documentação e excluir essa documentação, tá? Agora, os documentos que forem aí integrados do nosso sistema desktop, né? Os documentos que a gente integrar daqui, nós também podemos verificar por aqui. Repara, ó, minha carta de cobrança, tá? Ela já traz aqui essa referência. E uma coisa interessante, ó, prestação de contas, informe de rendimentos, o meu balancete, tudo integrado aí do meu site. E o interessante é que o sistema, ele vai separar a documentação dos boletos que forem integrados do sistema. Então, vocês podem reparar que o boleto que eu enviei de forma manual, ele vai ficar aqui em listar documentos. Agora, os boletos que eu fiz a integração do meu localização desktop, ele vai ficar aqui, ó, na parte de listar boletos. E aí, aqui sim, você consegue fazer aí a visualização, né, de todos os boletos que foram integrados do nosso site. Então, você pode vir aqui, ó, clicar para visualizar e aí ele vai abrir a documentação do boleto aí desse inquilino, né, desse locatário em questão. E você pode também excluir esse boleto do site sem problema nenhum, tá? Então, essa é a parte de documentação. Abaixo, nós vamos ter aqui as configurações, onde primeiro eu tenho a relação do tema. O tema é a logomarca da administradora. Aqui você vai apenas selecionar a logomarca. Lembrando que ela precisa ter até 500 KB para ser aí adicionada, tá? Segundo é o envio de e-mails SMTP, onde você pode utilizar o seu próprio SMTP ou você pode utilizar o SMTP da AlterData. Então, fica a seu critério. Basta marcar aqui, ó, utilizar o e-mail imobileweb.com.br, né, alterdata.com.br, que é o nosso. Ah, não, Jennifer, mas eu tenho o SMTP próprio e eu quero usar o meu. Desmarque essa opção e preenche, então, as demais informações para utilizar o seu próprio SMTP. Beleza? Aqui em validade dos documentos, é em relação à quantidade de dias que essa documentação vai ficar presente dentro do site. Então, eu digo aqui para ele, ó, em relação aos boletos, eu quero que os boletos permaneçam durante 300 dias dentro do meu site. Em relação aí, a imposta de renda, 120 dias. Então, eu configuro a documentação de acordo com os dias que eu quero que ele permaneça no site, que ele tenha validade dentro do meu site. Aqui em configurações gerais, eu vou ter o nome curto da administradora, ou seja, o nome que a administradora faz acesso ao seu sistema. E eu tenho três permissões que eu posso fazer. Permitir que dependente, proprietário e locatário alterem o seu login e senha. Se eu quiser dar essa permissão para ele, né, que no acesso dele ele possa alterar login e senha, eu marco essas opções aqui. Agora, se você quer deixar esse controle apenas para a administradora, deixa essas opções aqui desmarcadas, tá? E eu tenho também a opção de exibir gráfico de situação das unidades para o proprietário. Caso eu queira que no acesso do proprietário ele tenha um gráfico demonstrando a situação das unidades dele, eu posso marcar essa opção, tá? Tenho aqui a configuração de boleto. E aí, são três opções que eu tenho. Eu quero permitir a geração da segunda via do boleto. E aí, o meu locatário vai conseguir gerar a segunda via dele através aqui do site. Então, eu deixo marcado aqui o checkbox. Eu quero demonstrar o gráfico de situação dos boletos para o proprietário. Antes, era o gráfico da situação das unidades. Aqui, já é a situação dos boletos, né? Se eles estão abertos, pendentes, né? Baixados, impressos. Como que está a situação desses boletos? E se eu quero habilitar a segunda via conforme a tolerância que está cadastrada lá dentro do nosso locação? São três opções, então, de configuração que fica a seu critério. E nós temos, por fim, a opção de exportar. Essa opção aqui de exportar é caso você queira fazer a exportação dos dados do login, dos logins de acesso aqui ao sistema, tá? E aí, eles vão ser exportados aqui num arquivo .csv, tá? E aí, você pode exportar o login dos proprietários e o login dos locatários. Você marca aqui, clica em baixar arquivo e ele vai trazer um documento no arquivo .csv com essas informações para você, beleza? E, por fim, nós temos a parte da auditoria, onde você consegue verificar quem foi que fez o quê dentro do seu sistema, dentro do nosso site aqui, mais precisamente, né? Então, nós temos aqui, ó, o detalhamento do que foi feito. Ah, foi criado um novo aviso. Quando foi criado um novo aviso? Que horas foi criado um novo aviso? Quem foi que criou esse novo aviso? Qual foi a operação? Ah, foi uma operação de inclusão. E qual foi a origem? Ah, teve origem no meu sistema web. Perfeito! Lembrando que, em todos os nossos cadastros aqui, todos eles possuem filtros, tá? Que você abrindo aqui, ó, ele vai demonstrar o filtro para que você faça aí, né, uma maior, uma especificação do que você quer que seja apresentado. Então, por exemplo, aqui em operação, eu poderia escolher o que eu quero. Se eu quero ver as inclusões, as edições, o que foi excluído, se deu algum tipo de erro. Qual a plataforma, né, a origem dele, se foi na web ou se foi no desktop. Então, ele consegue realizar esses filtros aí para a gente, de acordo com a auditoria do sistema. Perfeito? Então, esse foi o acesso aí da administradora dentro do nosso locação up. E muito importante aqui dentro do nosso locação up, são os acessos relacionados aí a proprietário, locatário, dependente e funcionário. Que são os acessos que eu vou mostrar para vocês aqui agora. E aí, eu já preparei um bloquinho de notas, né, para me deixar uma colinha aí dos logins e senhas desses usuários, tá? Aos quais você encontra dentro de cada cadastro dele. Então, eu vou acessar aqui. Vou acessar, então, como, primeiramente, né, como um proprietário. Vou colocar aqui o login e a senha de acesso. E aí, eu vou entrar como um proprietário. E vocês vão ver que o acesso também é bem simples, tá? A configuração é bem tranquila. Ele traz uma tela de boas-vindas, né, na primeira vez. E aí, eu tenho o dashboard com as novidades, igualzinho lá no nosso acesso como administradora. E ele vai trazer aqui os avisos. Os avisos que foram cadastrados e foram direcionados a esse proprietário. E aí, ele pode visualizar por aqui. Ele pode clicar aqui para visualizar. Lembrando que esse quadro aqui, ele é um atalho. Um atalho de quê? Dessa opção aqui, ó. Quadro de avisos, tá? Ele vai levar para o mesmo quadro de avisos que está sendo visualizado dentro do dashboard. Ainda aqui no dashboard, aqui embaixo, nós vamos ter aqueles gráficos, né? O gráfico que nós demos a permissão da situação das unidades e da situação do boleto dentro do cadastro da administradora. Então, se eu disse no cadastro da administradora que eu quero trazer isso para o proprietário, ele vai demonstrar aqui para a gente, então, a situação das unidades dele, né? Se está alugada, se está aí disponível, como que está. E a situação dos boletos, aqueles que estão em dia, que estão em aberto, que estão em atraso, para que o proprietário, ele tenha uma noção aí do que está acontecendo. E o proprietário também tem acesso aqui aos documentos que foram enviados a ele, né? Que tem como destino final o proprietário. E reparem que nós temos aí documentos que estão em negrito, que nós vimos que isso significa que são os documentos que não foram lidos. Então, para que ele deixe de estar em negrito, você precisa vir aqui e visualizar essa documentação. Perfeito? Então, o cadastro do proprietário é muito simples. E aí, a gente verifica, então, o cadastro do locatário. Vou pegar aqui o acesso, tá? Do locatário. O usuário do locatário. E a senha relacionada aí ao meu locatário. Então, eu entrei aqui, fiz o acesso como ele. E também, nós vamos ver que as configurações são basicamente as mesmas, são muito parecidas. A diferença é a permissão, né? Do que aparece para um, que não aparece para o outro. Então, eu tenho o gráfico de novidades. Dentro do dashboard, os avisos, exatamente igual ao cadastro do proprietário. Tenho o quadro de avisos também, que é o atalho que a gente tem lá no dashboard, tá? A parte de documentação. E como eu estou me referindo aqui a um locatário, eu vou ter a parte dos boletos que pertencem a ele, tá? Os boletos que pertencem a ele para pagamento. Então, ele tem aqui, ó, o boleto referente. Ele pode vir aqui e visualizar, tá? Então, ele tem todos os boletos que estão em aberto, tá? Boletos em aberto. Ele pode vir aqui e visualizar. E dentro aqui, nós temos lá dentro do canal da administradora, a opção de deixar com que a segunda via do boleto seja gerada. Então, eu posso, ó, ele me direciona para essa tela, onde vai ter as informações, né, do boleto. E você pode ou visualizar o boleto original, e ele vai trazer para você a visualização do boleto original. Caso você queira atualizar o valor do título, né, você vai clicar aqui e ele vai te direcionar aí para o site do banco para que seja feita essa atualização do valor do boleto em questão, tá? Então, esse é o acesso como um locatário também muito simples. E aí, nós temos o dependente, né, o acesso como um dependente. Eu vou entrar aqui agora com o usuário e a senha desse dependente. E aí, vocês vão ver que as permissões são iguais às permissões para o proprietário. Ó, novidades, dashboard, os gráficos, né, dos boletos que aparecem. E aqui são só os boletos que aparecem como em dia, tá? Ou seja, os pagamentos confirmados pela administradora. E aí, ele vai ter o quadro de avisos e a parte da documentação também. Igualzinho o acesso como proprietário, tá? Ele vai receber as mesmas informações que foram direcionadas aí a ele. E aí, por fim, nós vamos ter o acesso como um funcionário, tá? Então, eu vou acessar aqui, colocar a senha desse funcionário. E aí, vocês vão perceber que o acesso do funcionário, ele já dá duas opções de acesso. Ou condomínio ou locação. Por quê? Porque essa administradora, ela tem ambos os sistemas. Então, se você, se for um acesso de funcionário, ele vai te perguntar para qual site você quer ser direcionado. Então, nós vemos aqui, ó, locação. E aqui, nós vemos que ele tem uma apresentação muito parecida com o da administradora, né? Ele tem mais acessos relacionados aí ao nosso site. Aquele gráfico, né? De quantidade de acessos dos últimos dias. A parte cadastral, que ele tem acesso também à parte cadastral. A parte de avisos. A parte da documentação. A parte de configurações e auditoria. Ou seja, a mesma permissão que a administradora, ela tem dentro do nosso site. Perfeito? Perfeito? Tchau!